A gente abre espaço agora para falar sobre saúde e um caso em particular, não é? São os problemas que afetam o ombro. Entre os problemas mais comuns estão a tendinite, bursite e rupturas do manguito rotador, que é um conjunto de músculos e tendões responsável por estabilizar a articulação e permitir movimentos como levantar, girar o braço. E há quem sinta dificuldades com o manguito rotador ao longo da vida com sintomas como dor, fraqueza, dificuldade para levantar o braço ou realizar movimentos acima da cabeça. Uma grande parte dos casos pode ser resolvida sem a necessidade de cirurgia por intermédio de cuidados que variam de fisioterapia a acupuntura e também técnicas mais avançadas como ondas de choque, infiltrações com corticosteroides ou ácido hialurônico e ainda mesoterapia. São várias as opções. A gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa, conversando agora com o médico ortopedista Joguevara Patriota. Conosco aqui, Luiz Sabahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Joguevara. Olá, bom dia. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui e poder trazer algumas informações para todos os ouvintes sobre essa área tão nobre da ortopedia, que é a cirurgia do ombro e cotovelo. Pois é, e pela sua experiência, quais os principais fatores que levam a uma lesão do manguito rotador? É esse o nome, né? Manguito rotador. Como que os hábitos cotidianos das pessoas contribuem para o aumento dessas lesões? Perfeito, Jefferson. O manguito rotador, como você explicou logo no início dessa entrevista, trata-se de um conjunto de tendões. Os tendões são como se fossem cordinhas ali dentro do ombro, que quando ativados, eles movimentam essa articulação do ombro, né? Todo o membro superior. As principais causas de dor são as tendinites, bursites, e tem um panorama aí de origem dessas lesões. Nos pacientes jovens, está muito relacionado a posturas ergonômicas inadequadas, né? A forma que a pessoa senta, movimentos repetitivos, por exemplo, trabalhadores em linha de produção. Nos pacientes jovens, quando tem alguma rotura, muitas vezes, Jefferson, está relacionado a traumas, quedas, né? Esportes em alta intensidade, com alta energia envolvida, por exemplo, uma queda de moto. Já nos pacientes acima de 50 anos, essas lesões estão relacionadas pela degeneração, que é um desgaste natural dessa articulação e das estruturas. Eu brinco com os pacientes que um carro tem um desgaste ao longo aí de 50 anos. O corpo também, né? Assim como o nosso corpo também, né? E exige aí uma manutenção, uma prevenção e também tratamento dessas lesões quando aí existem. Como é que se dá essa manutenção? Perfeito. A principal forma de você prevenir lesões é qualidade de sono adequada, né? Então, um sono de seis a oito horas que você consiga descansar, porque o descanso noturno, ele regenera, ele cicatriza pequenas lesões. Então, esse repouso é importante. O segundo ponto, Jefferson, é dieta adequada, né? Uma dieta rica em vitaminas, nutrientes adequados, um aporte adequado. E o terceiro ponto muito importante é a atividade física. Claro, fortalecer a musculatura, né? Perfeito. Você foi num ponto importante. É muito comum, inclusive, as gerações dos meus pais, dos meus avós, falar que o importante é caminhar. Meu pai diariamente manda, ah, filho, eu já fiz aqui 15 quilômetros. Mas não adianta, né? O importante é fortalecer. Porque a caminhada é mais uma atividade aeróbica. Perfeitamente. Super saudável, super recomendada e tal. Mas fortalecer é importante. Para fortalecer a musculatura é malhação mesmo, né? Musculação. E aí você tem essas formas, seja com um treino em crossfit, né? Bem acompanhado, a musculação na academia, seja um pilates. Eu sempre informo, o investimento em uma pessoa para te orientar a realizar a musculação é um investimento na sua saúde. Isso previne, Jefferson. Isso previne lesões. Isso trata lesões também. E evita que você chegue aí nessa faixa etária mais avançada com complicações maiores que necessitem até uma intervenção cirúrgica ou outra abordagem. Pois é, uma vez instalado o problema, seja uma bursite, uma tendinite, enfim, existe a opção da cirurgia, mas também há opções não cirúrgicas. A bursite não é cirúrgica. Não é cirúrgica. Não é. Isso é muito comum o paciente chegar assustado no nosso consultório. Doutor, estou com tendinite, bursite, um monte de alterações. Às vezes já chega, Jefferson, com o exame. Já com o diagnóstico pronto. Doutor, o que eu faço? É assim, antes de ver qualquer exame, Jefferson, é importante ver o paciente, escutar, ver o que é que ele faz, qual a atividade física, qual o esporte que ele pratica, como é que ele executa essa atividade. E outro ponto, não é só exame. É importante você examinar o paciente, não é o exame de imagem, a ressonância em si. É importante a gente examinar o paciente. Porque às vezes, na verdade, a dor nem é por essa causa. Onde eu tive uma paciente, uma jovem paciente, inclusive trabalha no jornalismo, e ela veio, doutor, estou preocupado, eu já fiz isso e aquilo não resolveu. E assim, meu ombro não está bem, doutor. Veio com o exame já, mas assim, a dor dela não era do ombro. Então assim, o exame às vezes pode vir com algumas alterações, são achados ali que o radiologista vai descrever, mas a dor dela principal é de outra região. Era uma contratura muscular, uma tensão, uma ergonomia ruim, que é o caso dessa paciente que eu atendi ontem. Então assim, é muito importante examinar o paciente. E calma, nem tudo ali é cirúrgico, né? Eu brinco com os pacientes que a grande maioria não é cirúrgico. Jefferson, do consultório, dos pacientes que chegam ao meu consultório, eu digo que 2% é cirúrgico. Quais são os casos mais... Os casos mais... Mais graves e que demandam a cirurgia, por exemplo. Falando aí das lesões do manguito rotador, roturas completas, de uma forma em geral, roturas parciais. Completas é quando o tendão rompe totalmente. Roturas, quando você fala, é, você está se referindo ao tendão, não é isso? O rompimento, e aí recupera-se esse... Recupera-se esse tendão através de uma cirurgia, que a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, que é uma artroscopia. Um procedimento feito em centro cirúrgico, que dura em torno aí de 30 a 50 minutos, com 2 a 3 furinhos na pele de 7 milímetros de comprimento. Esse realmente é o tratamento de exceção. Como eu falei, a grande maioria é tratada sem cirurgia. A grande maioria desses casos que chegam ao consultório são lesões de tendinites, bucites, roturas parciais, capsulites, que são processos inflamatórios de outra estrutura do ombro, que é a cápsula, e que de uma forma geral evolui muito bem, sendo bem tratada. E o uso de corticosteroides? Me parece que são amplamente utilizados hoje, mas tem relatos de efeitos colaterais, não? Isso é verdade. Especialmente com idosos, pessoas com condições crônicas, isso procede? Perfeito. O corticoide, ele já foi feito por muito tempo e em diversos atletas, né? Ficou famoso por ajudar o atleta em um momento e ter um grande estrago no futuro desse atleta. O corticoide, ele é usado de forma muito precisa em alguns casos. Que num primeiro momento ele resolve, ele acaba com a dor. O corticoide, ele tem uma ação falando aí dessa infiltração, né? Que seria a aplicação do corticoesteroide dentro da articulação. Infiltração nada mais é que aplicar uma medicação, uma substância dentro de um local, né? A infiltração articular é a aplicação de uma medicação dentro da articulação. No caso do corticoesteroide, ele tem uma boa indicação em pacientes jovens que só tem o atedinite ou bucite. Mas a gente evita muito, Jefferson, o uso do corticoide em pacientes idosos, porque pode aumentar o risco de sangramento intestinal. A gente evita em pacientes que têm glaucoma, porque pode aumentar a pressão intracular. Eu evito o uso de corticoesteroides em pacientes diabéticos, que tem uma grande incidência na nossa população, porque aumenta o nível glicêmico. Para esse público em particular, qual seria a melhor opção? Uma boa opção, a depender de casos, então cada caso deve se tratar de forma individualizada. No caso das infiltrações, seria o ácido hialurônico, que é uma substância inerte. Ele tem, Jefferson, uma consistência como se fosse um gel, aquele gelzinho de cabelo. Ele tem duas funções básicas, digamos assim. A primeira, a função física, então ele diminui o atrito ali na articulação, né? Em casos de desgaste articular. E a segunda função química, que seria a redução do processo flamatório. Já existem trabalhos científicos demonstrando, Jefferson, que tem também um estímulo à cicatrização. O ácido hialurônico, ele é um precursor do colágeno. Então já existe estímulos, ácido hialurônico específico, né? Quando fala de ácido hialurônico, eu acho que é o mesmo que coloca no rosto. Não. O nome é o mesmo, a substância é o mesmo, mas existem diferenças pelo peso molecular. Então a estrutura ali daquele ácido, tem alguns que são para articulação, para desgaste articular. Existem outros que são para tendões. Então existem ácidos específicos para os tendões que vão estimular a redução da bucite, da tendinite, de roturas parciais ali daqueles tendões. Existe artrose também no ombro? Existe. É muito mais comum em articulações de carga. A artrose que é a perda da cartilagem que reveste os ossos ali na articulação, é isso? Perfeitamente. Falei bobagem ou não? Não, falou muito certo. Então é um desgaste articular, é uma destruição progressiva da articulação, da cartilagem, que é uma substância que recobre esses ossos. Aí o osso fica meio em contato com o próprio osso ali, não é isso? Vai desgastando. E ela envolve mais do que isso, Jefferson. A artrose envolve também uma contratura das cápsulas, das estruturas musculares também ao redor dessa articulação, dando grande limitação funcional. E o ácido alurônico é uma ótima indicação nos casos do tratamento inicial dessa artrose. No caso da perda da cartilagem, ela não se regenera, né? Não. Cartilagem não se regenera. Ainda não chegamos a esse ponto e a ciência evolui para tentar reduzir o máximo a evolução dessas lesões, mas ela não regenera. Existe prótese para ombros também? Existe. Existem três tipos de prótese, Jefferson. A parcial e a total, a anatômica e a total reversa. Essas próteses, elas são indicações bem precisas para a artrose. Agora eu falo para os meus pacientes, ela é o final da linha do trem. Então, assim, se existem opções terapêuticas antes, nós vamos tentar. Lógico que tem casos graves que o paciente chega e na primeira consulta eu já falo, a indicação realmente é de prótese. Porém, eu indiquei a prótese. E a senhora, o paciente vai falar, doutor, eu não aguento mais, eu quero fazer a prótese. Mas existem recursos. Última opção, então. Sim, é a última opção. Até porque seria uma intervenção muito agressiva, não? Hoje evoluiu bastante a técnica cirúrgica, os materiais que nós utilizamos, os implantes, reduziram muito, reduzem bastante o risco e otimizam muito os resultados. E até o tempo, né, de a meia-vida, que digamos assim, da prótese, ela tem alcançado um tempo muito mais longo. Ela tem uma vida útil e limitada, né? Sim, em torno de 15 a 20 anos. Ou seja, lá na frente seria o caso de ter que revisar, às vezes fica meio folgada. Isso, tudo depende do desgaste, né? É igual com tudo na vida, né? Quando você usa de forma inadvertida, de forma com pouco cuidado, vai ter um desgaste maior. Sempre gosto de falar de saúde aqui, que a gente tem uma aula, né? Aprende tanta coisa. E olha, muito obrigado ao doutor Joguevara Papriota, médico ortopedista, dando essa aula pra gente sobre os problemas que afetam os ombros, terapias possíveis. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Grupo Atarde. Bom dia. Um abraço a todos. Oito e quarenta e dois, na tarde e frente.